E essa madrugada, uma tentativa de homicídio foi registrada na região sul da cidade de Londrina. Pode colocar as imagens no ar, fazendo favor. Foi lá na rua Oduvaldo Viana, no Parque das Indústrias. Homens do Corpo de Bombeiros e também equipe médica do SAMU estiveram numa residência para prestar atendimento ao seu Márcio Alves de Assis, de 37 anos de idade. Ele não foi agredido naquela casa ali onde a gente colocou a imagem, tá? Ele entrou na residência para pedir socorro. Como tinha muito sangue, a pessoa já estava lavando lá. Algumas informações dão conta de que ele estaria nas possibilidades e que começaram a gritar lá, algumas pessoas gritando, pega, pega e não sabe o que aconteceu. Ele saiu correndo, pedindo socorro e entrou nessa residência. Os agressores foram atrás, pegaram inclusive pedaços de madeira, cadeiras lá e bateram muito, muito mesmo. No Márcio Alves de Assis, 37 anos de idade, que foi levado inconsciente para o hospital, correndo risco de morte. Ele estava com ferimentos graves, principalmente na cabeça. E a informação de que ele teve que ser entubado pela equipe médica do SAMU. Ou seja, lesões seríssimas, muito graves, nesse homem de 37 anos de idade. O motivo da agressão, a polícia está investigando agora.